E também estão abertas as inscrições para o concurso da Guarda Civil Municipal de São José do Rio Preto, com salário que pode chegar a mais de R$ 5.200. A carreira é bastante atrativa. Quem vai falar mais sobre isso é a Melissa Alcântara. Explica aí como o candidato pode se inscrever, hein? Melissa, boa tarde para você. Oi, Sandro, boa tarde para você, para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, as inscrições estão sendo realizadas pelo site da Banca Organizadora, que é a VUNESP. O endereço é vunesp.com.br. A taxa é de R$ 69,30. E uma notícia aí é que é uma lei municipal aqui em São José do Rio Preto, quem doou sangue ou medula óssea seis meses antes da data da inscrição, está isento aí do pagamento dessa taxa. E o interessado deve ter ensino médio completo, carteira de habilitação categoria A e B e idade entre 18 e 75 anos. Ao todo, são 75 vagas de ampla concorrência, 17 para candidatos negros, 5 vagas para pessoas com deficiência e 3 para indígenas. O concurso tem aí seis fases, entre prova objetiva, redação, aptidão física, avaliação psicológica, avaliação social e também tem o curso de formação. A gente vai conversar com o secretário de Segurança Pública, que vai trazer algumas outras informações para a gente e contar um pouquinho da rotina. Eu vou começar perguntando que qualidades vocês buscam nesses profissionais. secretário, boa tarde. Olá, boa tarde. É importante, assim, que o candidato tem o perfil de querer ajudar as pessoas, de querer servir a população, né? Além também que ele tem um bom relacionamento pessoal, saber ouvir e também executar as suas funções com bastante calma, mesmo diante de um ambiente, às vezes, que é um pouco, contém um pouco mais de estresse. E por que esse concurso está sendo realizado? Essa é uma aspiração antiga da administração municipal, tendo em vista as várias demandas da Guarda Civil Municipal de atendimento ao público, então precisaria completar o efetivo. Então, esses 100 novos candidatos irão compor a equipe da Guarda Civil Municipal justamente para prestar um melhor serviço para a população e aumentar a percepção de segurança de todo cidadão de São José do Rio Preto. Fala um pouquinho do trabalho, secretário. Qual é a rotina de um Guarda Civil Municipal? Isso. O Guarda Civil Municipal, depois de formado, ele pode atuar em várias frentes. Além do patrulhamento preventivo que é executado ao longo da cidade, ele executa também ações de prevenção da Lei Maria da Penha, com ações voltadas à violência doméstica, ações de fiscalização de trânsito. Há também as ações com o grupo de apoio com cães. De forma ampla, o voluntário, o cidadão, tem que saber. O Guarda Municipal, depois de formado, irá executar as ações sempre de atendimento à população. Como é que o senhor enxerga a importância da Guarda hoje para Rio Preto? Exato. A Guarda Civil Municipal, ela faz parte do contexto de segurança. Há uma previsão legislativa que delimita as ações que ela deve executar, principalmente dos espaços públicos, mas também de atendimento à população, onde há alguns eventos. Então, é sempre importante a Guarda Civil Municipal estar no contexto da segurança, junto com as demais forças da cidade. Hoje, o Guarda Civil Municipal, que tiver vontade, a pessoa que tiver vontade de ser Guarda Civil Municipal, deve buscar não só o salário, que a gente viu que é um salário atrativo, tem um plano de carreira, mas também servir à população. Exato. Tem que ter o perfil. O primeiro perfil dele é ser voluntário, em querer servir realmente na Guarda Municipal. Como eu falei, ter um perfil de bom relacionamento com as pessoas, e de saber conversar e de ouvir, mesmo em situações de muito estresse. Tá ok, muito obrigada, viu, pelas suas informações. Vou falar o site novamente, para quem ficou interessado, vunesp.com.br. Hoje, a corporação conta com 216 guardas, e as provas estão previstas para serem realizadas em setembro. Sandro. Legal. Ô, Melissa, eu não posso deixar de destacar aqui a idade máxima desse concurso, que é diferente dos outros. Aliás, oportunidade aí para perguntar, né, 75 anos, é isso mesmo? Quer dizer, as pessoas da terceira idade também vão poder participar desse concurso? Olha só, a mesma situação que chamou a nossa atenção com relação à idade, aí também chamou a atenção do Sandro. Eu vou confessar que eu achei até que era um erro de digitação, que foi a primeira coisa que eu perguntei aqui para o secretário. Então, explica para todo mundo, secretário, a questão da idade. É uma questão legal, não é? Como é que funciona e depois como é que o senhor enxerga que vai ser a prova física? Exato, é uma questão da legislação, então o concurso é aberto a todas as pessoas. Mas é lógico que uma das etapas também é avaliação física. Então, é preciso entender que o candidato vai ter que executar algumas funções no dia a dia que ele precisa ter um comportamento físico muito bom. E, infelizmente, às vezes, de acordo com a idade, pode ser um limitador. Ok, muito obrigada pelo seu esclarecimento, Sandro. Tá certo, apesar que tem vovô aí mandando bem, né? Para essas pessoas, quem sabe, né? Se tiver um interesse. É, tem gente aí com... Hoje em dia, falar é da terceira idade, da melhor idade, eu acho que tinha que... Por exemplo, a vovô é acima de 80 anos, né? Porque tem gente aí com 60, 65, 70 anos que está mandando bem até melhor do que muito novinho aí. Obrigado, viu, Melissa, pela sua participação.